Oi, 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 meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e estamos aqui hoje para mais um React. Vamos ouvir e assistir pela primeira vez Anitta, Funk Rave. Não escutei nada, só aquele pedaço da performance mesmo, então vai ser 100% novidade pra mim. Pra você que quer assistir essa reação sem cortes e outras reações exclusivas que não vêm aqui pro YouTube, você pode apoiar o canal no nosso Apoia-se. O link tá aqui na descrição do vídeo. E, sem mais demoras, vamos para o nosso React. Ok. Boss Bitch, viu um Boss Bitch ali na parede, hein? Ei! Vocês já sabem, vocês já sabem. Minha cabeça tá explodindo. Quero desacato, meus amores, não. Ei, ei! Ó, 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 só no, só no close. Prudindo. Um, dois, três e... Uhuhu! Um, dois, três e... Esse look da... Ó, aqui, tudo, tudo. Ela cuidando dos boys da favela. Quem ama, cuida, gente, hein? Ei! Não ficou de mau gosto, tá, gente? Não ficou de mau gosto. Uh! Tá, 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 tá. Um, um. Um. Vamos combinar aqui assim. Pra uma primeira reação, gente. A produção é tão... É muita informação na cabeça. É muito idioma. É muito ritmo. É muita batida. É muita imagem. É muita sedução. Pra se reagir de uma forma normal. É bem difícil, gente. Tentem em casa, pra vocês verem. A tão polêmica cena do sexo oral. Ó, super tranquila. Super ok. Nada nem de perto que a gente já tenha visto em outros clipes internacionais. Que foram muito além. É... Em cenas mais explícitas. Ficou muito bacana. É porque, né, é... Ela gravou muito mais do que aquilo, a gente sabe. Mas eu gostei muito de que, tipo, ela agachou, deu a entender o que ela ia fazer ali. Mas depois a gente teve umas cenas com frutas e melzinhas escorrendo. Tipo, dando a entender o que aconteceu de uma forma mais artística. Que a gente gosta. Então eu achei muito legal. Achei bem feito. Achei bacana. Então, o clipe. Vamos falar do clipe primeiro? É uma coisa que eu falo sobre a Anitta há muito, 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 muito tempo. E eu não mudei a minha opinião. Ela sempre entrega tudo de bandeja. Quando a gente vai ver o clipe, não tem novidade nenhuma. Tudo bem, a gente tá vendo tudo em, né, filmagem profissional, edição, etc, papapá. Sim, fotografia, né. Mas não tem um elemento surpresa. Ah, mas precisa que as pessoas falem a respeito. Tudo bem, mas não precisa entregar tudo. Mesmo antes da filmagem dela fazendo, simulando o sexo oral no cara. Todo mundo já estava falando da gravação desse clipe. Por exemplo, seria um elemento surpresa a gente ver essa cena no clipe. Porra, cara, olha isso, não sei o que. Então, não, falta elemento surpresa. A gente já conhecia esse clipe. Toda a estética dele, só por vazamentos, por propositais ou não. Então isso é uma crítica que eu não consigo deixar de fazer, por mais que eu ame a Anitta, tá, gente? É um fato. Porque sinto que quase toda vez que eu vou ver um clipe dela, eu falo assim, é isso mesmo que eu sabia que ia acontecer. Então, mas ficou muito bom. Ficou muito bom, a coreografia tá uma delícia. Tá bem funk raiz no figurino, na coreografia. Tá gostoso de assistir. Aliás, tá bem gostoso de assistir, se é que vocês me entendem. Agora, quanto à música, é bem complicado, né? Eu falei disso numa live aqui no canal recentemente. A gente tá falando de uma aposta internacional. A Anitta quer levar a cultura dela pra fora, agora que o nome dela tá mais forte lá fora. E eu não faço ideia, é muito difícil prever o que vai acontecer. Até porque, se a gente olhar pras eras passadas, acho que qualquer pessoa gostaria mais que um feat com a Cardi B seria um grande hit pra ela do que envolver, né? E foi o contrário. Então, a música é uma mistureba de idioma. Tem trecho em português, tem trecho em inglês, tem bastante espanhol. Eu acho que pro mercado latino, pode ser que abracem com força, por ser uma novidade, apesar de artistas de língua espanhola já terem apostado num som com funk também, e até dado certo, ninguém foi com toda essa força lá pra uma era completa. Então, eu acho que é mais fácil acontecer mercado latino do que além disso. Tipo, Europa, América do Norte, tá? Mas não dá pra prever mesmo, nunca se sabe, tá? Nunca se sabe e a gente torce pra que, tipo, exploda. A música é viciante, não é um refrão, tipo, de cantar junto. É música pra dançar mesmo, tá? É pra tomar conta do corpo, é pra te levar com a batida do funk. Tem elementos eletrônicos na música que dão um certo diferencial aí de não ser um funk puro. Tem elementos mais modernos ali. Ao mesmo tempo, mesmo com essas fusões de gêneros com uma música eletrônica, não traz algo que é consumido hoje a nível global, né? Nem essa pegada eletrônica e nem a pegada funk. Vamos dizer que a Anitta tá assim, ó. Não, eu quero mostrar quem eu sou independente de ser hit ou não. Se abraçarem bem, se não abraçarem bem também. A impressão que eu tenho é que ela tá indo com essa mente. Eu espero que seja essa a mente que ela esteja indo. Então, pra quem me conhece, conhece meu gosto pra músicas da Anitta, acho que tinha certeza que eu ia amar essa música. A produção vai um pouco mais além do que eu imaginava. A letra, a brincadeira com as trocas de idioma, não tá cringe, tá legal, tá gostoso de escutar. Então, eu gostei. Não é o maior impacto, nem visual, nem sonoro, que eu já tive de um lead da Anitta, tá? Mas foi uma boa experiência de primeira ouvida, tá? Gostei bastante. Não sei se eu amei pra caralho, mas eu gostei muito do que eu vi e do que eu ouvi, tá? E é isso, gente. Quero saber de vocês o que vocês acham agora vendo o produto completo. Tem uma coisa, assim, que eu quero recomendar pra vocês, que é o seguinte. Quando eu venho aqui me propor a fazer um vídeo pra vocês, é claro que eu dou uma opinião crítica e penso em questões de mercado, penso em sucesso, penso nisso, em produção, em X, em papapá, e visual, e não sei o que, e bb. Mas, quando eu me coloco apenas como um ouvinte, e é o que eu recomendo que as pessoas façam mais na internet, é que vocês se divirtam com as músicas, mais do que analisem as músicas profissionalmente, porque ninguém é profissional pra ficar fazendo isso. Porque o que eu sinto é que muita gente, hoje em dia, tá ouvindo música, assistindo filme, assistindo série, só pra ter o que criticar, e o que se falar, e o que reclamar, e o que apontar na internet, e não mais pra aproveitar, né? Então, a dica que o tio Bruno dá pra vocês é, se você não tá ganhando pra analisar a música, curte ela, ou não, simples assim, e vive a vida, vai ser muito mais gostoso pra você e pra todo mundo ao seu redor, te garanto. Então é isso, mas eu quero saber de vocês aí embaixo, né, como a gente tá conversando sobre pop aqui, eu quero saber o que vocês acharam da música, e dentro disso, como que ficou a expectativa de vocês pro álbum da Anitta? Conta pra mim aqui embaixo, beleza? Não se esquece que lá no apoia.se, apoia.se, barra Bruno de Maio, tem esse react sem cortes, e outros reacts que não vem aqui pro YouTube, outros vídeos também sem ser react que também não vem aqui pro YouTube. Então espero vocês lá, quem quiser e puder apoiar, é claro. Pra você que tá aqui no YouTube, muito obrigado por terem assistido, pra você que tá no Apoia-se, muito obrigado pelo seu apoio, é muito importante. Um beijo pra todos vocês, e até os próximos vídeos, fui!